Música Formação Letra Braille para o membro deficiente mata durante Fulantolo, la suficiente. Diretora Executiva União de Ficência Matan Timor-Leste, Tietê Tietê, Tirolos, deficiência Sirene, precisa ter formação Letra Braille durante Fulantolo, Tietê Tietê, Tirolos, Tietê, Tietê, Nere, além de nenes que os preocupantes como na base de espaço na lei, mas estamos 전�將 tASculpa Diretora Deficiência Matan adulta preocupação N. Afon partiza em ceremonio encerramento, formação Letra Braille e Dykepora. Há ninguém graças a Nere, fisiotic��요 in China essa formação não é mais ou menos dinamida ou fulham nele. Mas se tivermos um trabalho com o UDMTL, nós fazemos esforços, e mais que a formação não seja, mas voluntariamente nós fazemos uma formação. Mas nós aprendemos e depois nós fazemos um trabalho para a escola. O formador Leta Bralha, nós considera deficiente, matando-lhe a sua tênis de dia que precisa de formação Bralha, mínimo fulham nele, mas letam. O formador de deficiência matando-lhe, mas o fulham todo será suficiente. Também não é. Então foi exemplo, vai reformar o alcalde. Será que a escola é a antiga? Será que ele não é fulham todo? O fulham todo será suficiente. Também não é. O ensino é que estávamos com o alcalde, mas tem que aguentar o fulham todo. Se é o máximo, ele não é fulham todo. O máximo é fulham todo. O mínimo é fulham todo. O mínimo é fulham todo.